Woo monitored! Ele estava triste lá na porta! Vamos ver o que realmente é! Uma planta de dois quilos aqui! O que? Olha a estrela do mar! Ah cara, é peixe? Estamos zoando, pô. Como é que é Xerê? Xerê, a gente não tá brigando. Não tá cabeçando, não. Jaguru Nelson! Olha quem é. Jagurita. Ah moleque. Vou soltar aqui pra você ver a pesca esportiva. Isso, solta aí. Não, pô, deixa eu levar essa daí. Ou era de agulha. Não. Não tem esportivo, né? Tem aí dentro de uma caixinhazinha. Uma caixinhazinha de ferro tem. Aqui? Ah, tô dando colgação agora. Isso. Acende o negócio. Aqui é a âncora. É dublê, fi. É dublê. Eu peguei um peixinho pequeno também. Caramba. Aqui é o sistema bruto, rapaz. Aí, ó. Ó. Quer tirar, quer tirar? Peixe bom, não. Tu mesmo. É você que vai tirar o peixe, fi. É dublê. Sapinho, mano. E aí, ó. Olha, cara. Isso aí é poder. Olha só. É peixe pra pegar e ir embora pra casa, rapaz. Aí, boca de fogo. Boca de fogo. Vou tirar até o chapéu. Isso. Ui. Ih, rapaz. Tá ligando o sistema. Isso aqui é um pão? Bora, 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 bora. Joguei lá na craca da perna, tá? Isso. Ou então essa água, hein? Peixe bom. Tem bicheira, hein? Peixe bom. Tem, tem, tem bicheira. Tá aqui, ó. Bicheira. Passa água. Meu abogacinho é todo ferrado. Tem dentro do cabelo de louro, dá só, hein? De azul mais ainda, fi. De azul depois, então, caralho. Ó, ó o tamanho do robalo. Caô. Tcherelete. 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 É mesmo, é sério. Tchereletôncio. Tchereletôncio. De verdade, hein? E bem ferrado, hein? Tcherelete. Isso é de verdade. Vamos soltar, fi. Vamos soltando? Vamos mandar pra Clayton? Vai soltar? Ainda bem, ele sai de lá. Aí também deu um corte nele, ó. Pegou aqui e rasgou, mano. Foi mesmo. Olha como é que o peixe brigou. Muito perto não dá não, cara. Estanca, cara. Já deu estanque? Estanque. Cadê? Estanca aí. Estanque, estanque. Estanque. Já soltou pipa? Ó, esse feriu pra caralho essa foda. Ó, bonito, hein? De verdade. Vem vários atrás, viu? Vem vários atrás? Não. Não sabe quem não? Não. Ó. Muito, mano. . Faltou milk. É de verdade. É que a galera gosta. Tá vendo que a galera gosta. Ah, a gente quer saber que é aqui, hein? Olha a dublê fi, é dublê de Olha quem é mundiça Caralho Filha da puta, cagou minha mão toda Servite de xererete E aí velhinho, caralho, viajou na maionese Agora com essa linha no motor aí, hein, Maguiro Bagulho, embola de um jeito que se tentar embolar sozinho não consegue, né? Caralho E aí Saiu O que é isso aí? Puxou. Eu tava... Tu viu o cardô? Tinha cardô? Ó, que tamanhudo! Eu acho que a sororota galinha Pode ser também, bonito, né? Pode. Às vezes é feio. Às vezes é feio também. Não, o feio tá lá na frente. Cadê? Deixa eu falar. Feio! Feio! Desmanf! Ai, garoto! Puto! Bota pra fora! Bota pra dentro! Tá na cara dele! Tá na cara dele! Tá na cara! Tá na cara! É uma bala, velho! Pegou as estrelas! Olha o barulho, hein? É aqui em cima! Não, se apertar arrebenta! Se apertar arrebenta! Feio pra pegar e ir embora pra casa! Tá na cara dele que tá indo embora! Cheio de ressaca! Quem? Cheio de ressaca de ontem! Ainda tomou uma ali pra... Abrir os caminhos! Pra começar o diâmetro, hein? De bateria! Caralho! Caralho! O bom de tamanho do bonito! Ai! Vai perder assim! Puxa junto! Ah! Moleque! Tô vendo aí no chão! Não, pô! Tô segurando! Vou botar o gel! Já era assim! Cadê o alicate? Cadê aquele alicate? Esse pôço é perigoso pra caralho! Cadê o alicate? Vai, Léo! Aeeee! Uai! Boa que sangrou ele! A carne vai ficar boa! Tá alinhando a água, magrinho, pô! Dá uma água aí, mano! Espera aí! Um caneco aí! Aquele copo... Joga esse negócio pra água, Léo, por favor! Aquele copo que tu ia beber! Porra! Tem outro aqui, ó! Aqui! Aqui! Deixa comigo! Pega esse colete aí! Lava esse colete aí! Aqui! Vai andando pra jogar a água com a trás! Vai andando, devagar! Maguinho, senta ao contrário aí! Equilíbrio é sempre o barco! Dá um chute! Aqui! Tem outro lugarzinho que diz aí... Tem outro lugarzinho que diz aí... Tá bom! Aqui! 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 Tem outro lugarzinho!